Galerinha do canal, voltamos aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje Eu vou estar mostrando a vocês A porquinha de manga Que eu fiz aí Uns dois meses atrás Elas já arraizaram Eu vou estar passando pra vocês aqui Tá retirando né Pra estar plantando elas Aqui em umas Em umas sacolinhas Aí eu vou estar retirando aqui Vocês acompanham aí Desde já já pechei pra Deixar o like E se inscrever no canal Vamos lá pro vídeo Acompanha aí Tem essa aqui Vou estar retirando ela E mostrando pra vocês Como o realizamento Está É uma muda De manga Aí quem acompanha o vídeo do canal De eu fazer nessa porquinha Em menos de três meses Eu estou com três mudas de manga Bacana pra vocês Tem essa outra aqui Tá retirando também E aí E aí o 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